Cipritania, cacacacá, o mundo cria, você copia Vai Douglas, no ritmo do chote Ah como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Eu venho teu beijo, magoei minha dor De repente esqueci, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço o tempo e não esqueço de te amar Cipritania, cacacacá, cria, você copia O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, tento fingir Tento fingir mas não dá pra esconder Cipritania, cacacá, cria, você copia Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Eu venho teu beijo, meu amor Eu venho teu beijo, magoei minha dor Perpente esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço bem que não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço o tempo e não esqueço de te amar Passo o tempo e não esqueço de te amar Passo o tempo e não esqueço de te amar